Para o Blancote! Beleza pra vocês? Eu sou o Rick Silva e seja bem-vindo ao canal Descarado! Bom, rapaziada, hoje a gente vai andar num trator... Ah! Nossa senhora, eu queria subir até a parede, louco da cabineza... Só que não dá, mano, mais uma árvorezinha, a gente vai tentar subir, mano. E eu ganhei, então, mano, uma oportunidade, né, uma chance, velho, da gente dar uma volta de trator, esses que ficam em roça, né, mano, de interior, dentro de um terreno, mano, onde vai ser ainda trabalhado, vai ser cultivado, pra poder semear, pra gente poder comer os alimentos, tá, mano? Então eu já vou pedindo pra você que não é inscrito no canal, mano, pra se inscrever, mano, por favor, porque a gente tem uma meta de 100 mil inscritos, eu sei que vocês conseguem, mano, vocês são foda, então dá essa chance pra mim, né, mano, e aquele likezão assim, ó, maroto, se você tá gostando dessa série de vídeos, mano. E, cara, ganhar uma oportunidade pra andar dentro do trator, velho, nossa senhora, mano, que massa! E vocês acham que eu vou sozinho? Não, porque eu vou levar minhas assistentes comigo, vocês querem ir? Sim! E eu vi ali que tem uma caçambinha ali, vocês podem ir dentro? Não, cara, em cima, na roda. Ah, não, tá ficando na roda, claro! Não, tem um suporte, é? Bom, vocês vão ter a oportunidade de andar nas duas, então, nas laterais, em cima, mas vai ter que ir na caçambinha também! Também, tá bom! Também! E tem isso aí, rapaziada, chega de enrolação, porque, ó, a ansiedade tá a milhão! Vamos pegar esse tratorzão e vamos dar essa volta! Essa é muito louca, velho! E eu queria trabalhar com esse bichinho, que massa! Então vamos lá! Olha, é inédito isso daqui no meu canal, mano, eu achei que eu nunca fosse andar num bichão desse, mas hoje a gente vai andar num trator, velho! Nossa Senhora, velho, que sonho, cara! E já tá na posição ali, mano, já pra nós andar, velho! Então, bom, vamos dar uma volta lá pra dentro, lá, que ele disse assim, ó, só vai na maninha, mas tá liberado a usar, mano! Já sabe como é que é o pescador, né, mano? E essa puta capita! Agora não é o pescador, é o agricultor! Agricultor! Tá, então vocês já vão pra caçamba, então! Entra dentro da caçamba, sim! Entra dentro da caçamba! Tem que ir pra desligar aqui, ó, desembrar, depois se pira pra trás! Puxa pra trás? Puxa aqui, depois desliga! Puxa bem, pisa assim, desembrar! Aí depois se for pra ligar, só? Abaixar! Só dar! Ah, pega! Então vamos lá, então! Tem frio de mão, não? Não! Não? Não? Vou pé! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Estamos liberados aqui pra andar com o trator aqui, a gente vai dar uma volta em tudo aqui, ó. É, não tem muita coisa pra andar, mano, mas só despedir se ele tá andando com o trator, velho. É muito louco, velho. Fico muito feliz aqui. Segura aí, Santana. A câmera vai tremer muito. Vai devagar, amor! Vai devagar, amor! A câmera vai tremendo demais? Cara, essa foi a primeira experiência que eu tive com um tratorzão e eu confesso pra vocês, mano, que é doido, né? Cara, então eu vou explicar alguma coisa pra vocês aqui, né, que ele passou pra mim ali antes de eu pegar, né, claro, né, eu pedi autorização, não cheguei assim pegando, já deixou no esquema. Muito pra não bater com os pênis. É, não, mas acho que já tá desligado, agora já tá de boa, já. E bom, rapaziada, ele é assim, mano, ele é um tratorzinho da roça, né, claro, não, é trator da onde? E a marca dele é um Valmet 68, eu não conheço muito, né, mano, mas é um tratorzinho que eu acho que é muito velho, né, ele é bem novinho, né? E a experiência de vocês estendendo num tratorzinho desse, foi boa ou não? Muito legal. Muito massa, né, cara? Cara, e ele tem até farol, mano, olha aqui, até farolzinho ele tem, né, aí se eu souber se ligar, né, mano, aí tem uns pênisinho, cara, e se você chover aqui, ó, a terra aqui, ó, ela é bem mexida, bem grima, mano, olha aqui, é muito ruim. E ele vai de boa, cara. Acostumado com o carro, né, mano, que o carro, vocês sabem, né, passando um buraquinho, já se treme todo, né? Ah, que que esses pênisão desse tamanho aqui, mano, eu acho que isso vai bater árvore, louco. E aquela hora as meninas foram aqui, ó, aqui atrás é massa, é dia ou não? Não, mas aqui é mais legal. Aqui é mais legal, né? E olha pra vocês verem, mano, tem alguns eixos aqui, tem uns negócios. É, eu não conheço muito o trator, mano. Então agora as meninas vão fazer um takezinho meu aqui de fora aqui, ó, e eu vou dar uma volta aqui pela lateral aqui, ó, pra vocês verem como é que esse meninão se comporta, mano, porque as rodas ficam fazendo assim, ó. Ele é meio assim, bruto, ele é meio bruto, porque ele não tem suspensão, não, mano. Mas, ó, mano, é muito top, velho, muito massa. Ai, meninão! Oi, coisa frutuosa! Mano, os cachorros daqui são mais queridos do que na cidade, velho. E, mano, esse... Ai, meninão! Mas aqui é só brincar, né, mano, não morre, não. E eu vou explicar pra vocês aqui uma coisa, esse cachorro aqui, mano, ele é de caça. Se eu só começar a só, aí te cair ele pra correr dentro do mato, vocês já vão ver que esse bicho vai ficar bem louco da cabeça. Ó, tá parecendo aquele... O meninão, parece o meninão. Não, aquele cachorro sai daqui, desgraçado. Sai, demônio! Ai, me mordou minha barriga! Desgraçado! Será que eu posso falar aqui? Vai parar de me morder? Obrigado. Se ele tiver uma espingarda na mão, o bicho fica muito louco da cabeça, mano. Porque ele sabe que você vai caçar e ele sabe que ele tem que fazer o trabalho dele, né, mano? Que é correr atrás do bicho, né? E o bicho não para aqui, cara. O bicho não para. Então vamos fazer um testezinho pra mim, tá? Vamo! Ai, caiu alguma coisa... É, mano, acho que... Não deu... Ai, meado! É, não deu muito certo, não, né, mano? Eu já fiz amizade com ele, acho que ele quer... Olha, ele dá uma mordida forte, cara. Olha aqui, olha aqui o olho dele aqui, tá meio sangrando, ó. Ó, pera e mostra aqui. Ó. Não é? Ele tava brigando com o cachorro? Ele tava brigando, desgraçado, tava brigando com o cachorro. Vamos fazer assim, só. Então agora que eu já apresentei aqui pra vocês... Cara, não vai deixar o palácio. Vem da isso, velho. Mas é massa, mano. Eu gosto do cachorro, bacalhado. Agora vamo dar uma volta aqui e as meninas vão ficar fazendo tensão aqui de fora aqui, beleza? Beleza. E vamo subir aqui no meninão agora, que agora eu vou botar todo o vapor, né? Que eu tava com medo das meninas terem ali, né, mano? E olha aqui o que que tem aí, mano. Tem até um facão aqui, ó. O cara já briga na roça, o cara já puxa o facão e já dá. Então vamo mudar aqui. Ele disse que tem que apertar a embreagem, ligar ele e... Olha o cachorro! É isso aí, mano, aí, ó. Ó, assim, ó, senhora. Agora deve ficar na verdade mais cala, mano. E aí? Sai da frente, cachorro, sou doido da cabeça! Vou dar em bomba! Toma, velho! Nena, foi na frente! Deixa eu ver se o senhor ainda tá reto. É, pra cá? Pra cá, deixa eu ver se ele vai tá reto. Aí! Eita! Que massa, mano! Caraca, velho! Pega essa visão, mano! Que massa, mano! E eu vou encerrando esse vídeo, né, mano? Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Porque eu gostei muito, cara. Foi a primeira vez que eu ando no Tratão, mano. Cara, e é muito top, cara. Agora, imagina, eu andando trabalhando. Quer dizer, assim, ó, na terra. Cara, muito massa, mano! Então, já sabe, né, rapaziada? Se você não é inscrito no canal, mano, se inscreve aí, mano. Se inscreve aí pra você não perder nenhum tipo de vídeo, né, mano? Porque eu tô fazendo uma série de vídeos aqui em canoinhas. E esse daqui é um dos vídeos, né, mano, que é novidade pra mim, né, que na cidade a gente não vê isso aqui, ó. Não vê. Minha cidade eu não vejo. E eu tive a oportunidade de andar com esse aqui e agora posso voltar aí no currículo, né, mano? Descador, joga o que tu na tô. Haha! Então se inscreve aí e aquele likezou maroto e não acaba por aí, não, mano. Vai ter mais muito vídeo, ó. Beleza? Então, até o próximo vídeo! Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau!